Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Estou aqui, meu estúdio quase pronto. Olha o meu revestimento acústico. E é isso que eu quero explicar agora para vocês, como é que a gente está fazendo esse revestimento, porque é muito, muito fácil, muito prático. Se você tem uma sala de música, se você tem um estúdio, se você tem um home theater, esse material é um material fonoabsorvente que a gente chama. Ele é para condicionamento acústico. Ou seja, ele foi feito para melhorar a qualidade interna do som, para as pessoas conseguirem escutar melhor, com mais clareza. E esse material aqui é um painel de lã de vidro, com um forrinho assim de véu preto. Ele é muito comum na utilização de obras de cinema, tá? Obras de casa de máquina também, a gente coloca bastante ele, mas eu acho que o painel é uma gila de rocha, ou lã de pet que o pessoal acaba utilizando. Não é tanto um lã de vidro, não. Mas ele funciona super bem, e eu vou mostrar como é que a gente faz a aplicação, de uma maneira super fácil e super rápida. Então, nosso painel está meio picadinho, porque ele é sobra de obra, né? Aqui no estúdio a gente está aproveitando tudo. Lembra que eu falo que a gente não usa nada? Então o que a gente faz? A gente pega um perfil cartola, fixa ele na parede. Aqui ó, a gente está botando um parafusinho só. Aqui tem dois. Mas depois a gente vai colocar mais. Aí a gente encaixa o painel de lã entre uma aba e outra. Então a borda do painel fica aqui, ó. Fica engatada aqui e fica engatada aqui. E para dar um acabamento na borda do painel, a gente pegou a cantoneira 25-30 ou então a 15-30, a gente bota a aba de 3 cm para fora, que dá o acabamento da borda. Fica legal, né? Na parte de cima você pode botar o acabamento da borda ou não. Aqui ó, e na parte de baixo também. E aqui em cima ó, o Geraldo fez uma gambiarrinha. Ele pegou um pedacinho de cantoneira e furou. Ali ó, com o parafuso, o capetinha e o parafuso 25 para poder fixar melhor o perfil. E estabilizar para ele não escapar. É o pulo do gato do Geraldo. Esse aqui não é do Ashley não, é do Geraldo. E o legal desse painel é que se você tiver que fazer algum recorte, igual a gente tem aqui. Ele é super fácil, você corta com estilete sem nenhum tipo de problema. A tomadinha ali também dá para você ver, tá vendo? A gente corta super fácil. E ele fica bacana. Tipo assim, não é bonitão nem nada, mas é super funcional. E ele tem um excelente custo-benefício. Eu acho que é um dos materiais mais baratos fonoabsorventes que você vai achar, né? E o legal é que ele é incombustível, né? Ele não pega fogo, é diferente da espuma, que é auto-extinguível. Mas é super bacana, super recomendo. Vamos ver daqui a pouco como é que vai ficar a minha super parede. Gente, olha que lindo! Eu estou apaixonada. Geraldo já montou até a minha mesa com minha cadeira rosa. Gê, você não existe, você é demais. Painel das ferramentas, cimentícia. Ai gente, que amor! Gente, está super pronto. Que felicidade, estou muito feliz. Olha o meu painel acústico, que coisa maravilhosa. Acabou! Mas tudo está pronto. Agora vamos só para os detalhezinhos de decoração, imobiliária, essas coisas. Mas eu estou mega, mega, mega feliz. E o mais importante. Eu quero saber se você gostou ou não gostou desse especial. Sei que no final eu não acabei fazendo 100% de tudo sozinha. Porque o meu piso começou a ficar fora do esquadro. Aí eu fui pedir ajuda para o Geraldo. E aí depois ele me ajudando lá de vidro que coça. Mas faz parte, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar a equipe. E tem que pedir ajuda quando não está conseguindo. Acho que esse é o mais importante. Ter a humildade de pedir ajuda. E eu fui lá e pedi ajuda. Pois bem. Espero que tenham gostado muito desse especial. Gostado dos meus revestimentos. Gostado do meu piso. Gostado do revestimento acústico. Gostado da minha pintura. Gostado das minhas tomadas. Se der curto vocês já sabem, tá? Fui eu, não foi Geraldo. Coitada, não. Eu falo com ele. Então pessoal, grande beijo. Dá um like. Dá uma curtida. Bota o seu comentário aqui no vídeo. Conta pra mim do que você mais gostou desse estudo de Adama. Depois vocês vão ver ele prontinho. Todo mobiliado. Todo decorado. Pronto pra ação. Pra gente fazer vários, vários, vários materiais. Vários conteúdos. E tudo pra você que quer entrar no mundo do Steel Frame. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.